Fala família, tudo bem com vocês? Eu sou o Eric e seja bem vindo a mais um vídeo no canal dessa vez mais um vídeo de suspect, isso meu família mais de suspect, liberou o hotel mistério vou falar isso logo, o hotel mistério, já logo dominei o hotel mistério no suspect aonde nós vamos estar jogando? dentro do hotel, eu já tinha mostrado para vocês o vídeo falando que ia ser o hotel o próximo mapa, dessa vez eu joguei lá, chamei uns amigos meus para jogar também chamei o pablo, chamei o litv e cara tem até um gringo jogando com a gente que é o Tago beleza? e cara mano, o mapinha tá topzinho, a gente gravamos aí mostrando as novas missões aí então aí tem as tarefas novas para vocês fazerem e eu já gravei algumas tarefas para vocês fazerem como vocês estão vendo aí no vídeo, algumas tarefas novas, confesso família, confesso que tem uma tarefinha que é difícil por exemplo, essa tarefa de empilhar a mala, nossa essa tarefa é difícil, difícil, difícil para fazer você, você tem que ter muita paciência, porque senão cara, se você ficar fazendo essa tarefa o assassino pode pegar e te matar, então você tem que prestar muita atenção, tem que ficar muito ligeiro para você acabar não morrendo como a gente não tinha 10 pessoas, o mapa não está 100% liberado para a gente então a gente está mandando aí somente aonde que está liberado, como na mansão quando você joga com pouca pessoa, o jardim não está liberado, então esse é o mesmo esquema o mapa também não está liberado para a gente 100%, mas hoje à noite eu vou fazer uma gameplay aí com mais criadores aí talvez amanhã eu posto no meu canal e que cara, vai ser sucesso cara, sucesso, sucesso então como você pode ver mano, esse é o novo mapa do suspect, cara esse é o novo mapa do suspect, eu particularmente família, curti, tá, curti, você pode ver que finalmente eu estou jogando dentro dele, né, finalmente eu curti muito cara, muito, 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 jogar nesse mapa, ele tem muita diversividade, tem muita coisa diferente muitas coisas que você fala, o que, pra que isso, ai mano, tem a tarefa da bala que você pode estar guardando a roupa, né, sei lá, você vai, está saindo do hotel você vai arrumar essa malinha para sair do hotel com segurança o mapa tem três andares, porém o elevador não estava disponível para a gente, tá, então é, nós não podemos mostrar o elevador para vocês, somente as escadas, você pode estar vendo aí as escadas que a gente passou por ela e tá top cara, tá top, você cuide conteúdo de suspect cara, se inscreva nesse canal cara, se inscreva no canal que a sua inscrição vai me ajudar demais demais mesmo, beleza esse vídeo aqui foi um vídeo curtinho, mano, curtinho pra vocês aí, né, segundo vídeo do dia, só pra mostrar essa novidade do suspect que tá chegando pra geral tá, que é esse novo mapa, lembrando que esse mapa vai estar disponível dia 10, mano, dia 10 desse mês, esse mapa vai estar disponível e todo mundo vai poder jogar, tá bom, se você quiser jogar comigo família, entra no meu Discord, mano, o link do celular do meu Discord vai estar na descrição muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, valeu, falou e até a próxima Ei, você aí, isso, você mesmo que tá assistindo, clique em um desses dois vídeos e tenha uma experiência incrível e aí